E aí Você fez a lá de ontem a noite ou não? Pedalou Pedalou? Foi pertinho? É? Ah, eu achei que ia chover daí Já tinha tomado a chuva de manhã Eu falei, ah, eu não vou tomar chuva de... Nossa, comi mais de 100 acerola no pé Pra evitar qualquer coisa Cheguei em casa com frio, pô Moiado e frio Ah, eu acho que... Vou viar hoje ainda, viu? Vou viar hoje ainda Rasgar-se aí Você viu aqui, ó Tem uma... Tem um... Colherinho rosa Igual o seu amigo aqui, ó Lá de cá Rosa, rosa, rosa Não tem nem rosa Só que o rico dele é chato Olha aí Ah não Essa é a cegonha, ó Essa aqui é a cegonha, ó Ó, cegonha, ó Você viu a diferença? Você faz a cegonha bonitinha, né? Que boniceia E a Minnie foi ontem? E a Minnie foi ontem? Tinha quantas pessoas? Ah, é? Bom E chegar em que hora? Ó, chegar em tarde Vai? Ah tá